Olha só, chegou a hora de a gente receber a nossa convidada de hoje Ela que é tão nobre que até a majestade o sabiá abaixa a cabeça e presta reverência A rainha do sertanejo, que honra receber aqui, Roberta Miranda Eba! Obrigada! Já tem pra hoje, hein? Obrigada! Beleza, que bom que tá aqui! Eu não tô me ouvindo, de novo, você me chamou do quê? Cara, eu sou! Rainha já chegou chegando Eita, que delícia estar aqui Eu falei, ué, peraí, vou fazer o programa do Fábio ou não vou? É isso, eu já tava falando isso Demorou, demorou Pra mim é que é bom que dá credibilidade A pessoa fala, Roberta, foi, eu vou também Imagina, você já tem credibilidade Parabéns, parabéns Que bom, que bom Agora, a gente vê você chegando aqui, o pessoal gritando gostosa Hoje o sertanejo bombando, as mulheres fazendo show Você pensa, que vida fácil que foi a tua até aqui, né, Roberta? Putz! Pode falar putz? Pode! Ah, o quê? Caramba, eu tava conversando Porque, gente, eu quero que vocês saibam que ele é muito educado, delicado, gentil Foi no camarim, conversou com a Roberta, beijou a Roberta, encoxou a Roberta Olha, ele fez quase tudo! Estamos esperando o menino Tá aqui Tá aqui, tá aqui Daqui a pouco eu vou mostrar Uma propaganda enganosa Bom, então Não, não foi fácil, né, Fabião? Não foi fácil Foi muito difícil Hoje, por exemplo, quando eu ouço as minhas colegas dizendo que ainda tem preconceito Eu fico rindo, porque preconceito hoje Se imagina isso, 30 anos passados é o que eu passei pra conseguir, né, chegar aqui Uma mulher do meio do sertanejo Cara, e nordestina, né, porque eu preconceito... É, a vida da Paraíba Aí danou, né? Então, mas foi tudo muito bem-vindo Mas tipo o quê? O que aconteceu de real? Hoje a Fabinho, tipo assim, trabalhava, né, até hoje a gente trabalha com multidão, né, um show super lotado e no outro dia outro e assim era 30, 32 shows, 5 num dia Eu acho que eu sou a única mulher do sertanejo que bateu recorde de fazer 5 shows em um dia Eu fiz um dia, 1º de maio, 98, 5 shows Fiz mais 5 shows numa noite no Rio Grande do Sul, né? Mas tudo na mesma cidade, não? Tudo na mesma cidade, poucos quilômetros, 40, 50, entendeu? Uau! É, e aí você ouvia, né, um dia eu ouvia um baterista meu e falava Nossa, o que essa Jacu faz ficar tomando lugar de direito dos homens, das duplas sertanejas? Ah, mentira, não é possível? O seu baterista? É, o meu baterista, claro, que depois do show a gente teve uma conversa amena Aí eu mostrei pra ele quem é a Jacu Então você, tchau, procura o seu emprego Mas enfim, muitas coisas Mas empresários, por exemplo Eu já tive, literalmente, que subi na mesa e dizer pra algumas pessoas Não, essa música, eu quem fez, não entre na parceria Porque pra gravar Roberta Miranda, o preconceito garotado era tão grande Que eles queriam entrar na minha música Por exemplo, Majestade Sabiá Roberta Miranda quem fez Música, letra Aí, não, então pra gravar sua música eu quero parceria Eu disse, não O pai aqui e mãe sou eu Não, não, foi terrível O cantor falava Até hoje a gente tem esse tipo de coisa, né Muito menos, mas temos Então a falta de respeito com a mulher, com a artista pro mundo sertanejo Com a Roberta Miranda Foi inacreditável Como é que eu tive que combater isso? Com o talento Porque contra o talento não existe argumento Então teve uma hora de fazer o quê, né? Totalmente Não dá pra fazer nada E graças a Deus, esse primeiro disco que ninguém acreditava, gravadora, nem ninguém Ele ultrapassou um milhão e meio de cópias vendidas no primeiro Eu só queria 5 mil cópias Só 5 mil tava bom Só 5 mil